Sem trabalho, sem salário, sem comida, deito do armário, sistema falho, sem estudo, falta de tudo Fim do mundo, absurdo, já não me iludo, poder fajuto, dinheiro imundo, comprando todo mundo Passagem de idade somente para o fundo, que não se vende, os homens prendem Quem não paga, os homens mata, e assim a maldade propaga Quantos réus ainda mais eles querem? Quantos milhões ainda mais eles querem? Quantos mortos ainda mais eles querem? Quantos órgãos ainda mais eles querem? Quantas prostitutas ainda mais eles querem? Quantos inocentes nesse jovem se verem? A justiça vira, tenha calma, espere, eu vou lamentar, mas cabeças vão rolar Quantos nomes estão na lista dos que vão pagar no dia da justiça? Muitos nomes estão na fila dos que vão sangrar no dia da justiça Abre seu olho, não se enfeitiça, não surge sua honra nessa imundiça Não desperdiça sua vida com cobiça, quem participa nessas fita vai pagar com a vida Eu li na bíblia, tá confirmado, o sangue dos justos e pequeninos do Jesus será vindado E vive no crime, vive no crime, não sai por mim, não sai, não sai A justiça do céu vai vigorar, o homem cruel um dia vai pagar Pra quem o bíblia, o povo pobre que rala Escote, estrala, escote, estrala O fruto do seu povo na mala Escote, estrala, escote, estrala Pra quem o povo inocente abala Escote, estrala, escote, estrala A unidade que vê tudo e se encala Escote, estrala Cansado de tantas promessas, seguem na avenida de tudo, duvida Vai puxando a vida com a barriga Que era antes, esperança Ia pra urna, digitando confiança De tão inocente, ficava até doente Mas hoje não mais Se sente impotente e incapaz Mas a onda leva e traz Não desacredito, o mundo gira Punição pra toda essa mentira Um dia vem O discurso preparado, tudo bem pensado O assessor do lado, pra que nada saia errado Relopente, esses dias eu vi dois deles Frente a frente, que confusão na minha mente Conhecentes, isso que é o pior Não consegui sacar quem mentia melhor Estão matando gente por um pouco de papel Desenterraram agora até o Celso Daniel O cheiro de toda essa maldade já subiu aos céus O perverso um dia sentará no banco dos réus Não adianta se esconder nos Alpes Com o fruto de todos os seus falquis Se não pagar aqui na terra, pagará na eternidade O justo juiz conhece toda a verdade E pra quem acha que tudo termina em pizza Quero ver quanto o chicote estrala O primo povo pobre que rala O chicote estrala, o chicote estrala O fundo do seu povo na mala O chicote estrala, o chicote estrala Quem não inocente abala O chicote estrala, o chicote estrala A unidade que vê tudo e se cala O chicote estrala Deus, eu confio em ti E na justiça que fará por mim Deus, eu confio em ti E na justiça que fará por mim Pra quem um filho povo pobre que rala Fala, Fala, Fala